John Elton Você machucou o meu Agora é minha vez machucar o seu Quem brinca com fogo se queima Pague por tudo o que fez Não ligue ou procure, me esqueça Não quero sofrer outra vez Meu coração não é peito de aço Ele quebra e você quebrou todinho Pobre do bichinho Meu coração não é peito de aço Ele quebra e você quebrou todinho Pobre do bichinho Você não sabe o que é amar Sem carinho você vai quebrar todinho Quem brinca com fogo se queima Pague por tudo o que fez Não ligue ou procure, me esqueça Não quero sofrer outra vez Meu coração não é peito de aço Ele quebra e você quebrou todinho Pobre do bichinho Meu coração não é peito de aço Ele quebra e você quebrou todinho Pobre do bichinho Pobre do bichinho Meu coração não é peito de aço Ele quebra e você quebrou todinho Pobre do bichinho Você não sabe o que é amar Sem carinho você vai quebrar todinho John Elton Direto do Ceará Meu amigo Edelson Moura Que prazer, que prazer Satisfação estar aqui